O secretário municipal de Cultura e Turismo, Eduardo Gomes, e o prefeito de Lajado, Luiz Fernando Schmidt, apresentaram o projeto Muamba em Concerto 2013. Aprovado pelo Ministério da Cultura, o projeto pretende colocar o Carnaval de Lajado no calendário de eventos do Estado e transformar a Muamba em fórum de atividades e garantir sustentabilidade do negócio cultural. Um grande evento neste domingo com a presença de escolas de samba de Lajado, apresentações e a presença de um dos símbolos do Carnaval do país, Neguinho da Beija-Flor, dá o início às atividades a partir das 5h30 da tarde no Parque dos Dique. Também será lançado o programa permanente de apoio às comunidades das escolas de samba e a entrega de kits de bateria. Uma entrega simbólica já foi realizada a um dos carnavalescos mais tradicionais do município, Seu Manuel. Representa, Rita, um trabalho inédito, em Lajado e eu acho que no Vale do Taquari também, sobre reestruturação do carnaval, dessa arte que gera, além de muita cultura, emprego e renda. Então a gente está muito feliz de poder começar o ano antes mesmo do nosso evento, que é a Muamba, essa entrega de instrumentos para que eles possam, a partir de agora já, com as suas baterias shows, ensaiarem e montarem o carnaval para 2014, com toda a estrutura necessária para que seja um dos melhores carnavais desse estado. Em relação ao evento do fim de semana, grande expectativa? Porque vai ser um grande evento com presença ilustre do Neguinho da Beija-Flor. A expectativa, falando pessoalmente, particularmente, é esse momento de encontro entre o Neguinho da Beija-Flor, com toda a sua experiência, a bateria toda, com os carnavalescos de Lajado. Então a gente vai fazer um encontro, uma capacitação, já antes mesmo da apresentação. E essa eu acho que é uma expectativa enorme para que isso, porque esse é o nosso grande objetivo, que eles aprendam como se vive da arte. Em relação à continuidade, então, do projeto, com essa geração de renda, com apresentações, como isso vai acontecer durante o ano? Eu vou dar um exemplo, então, pegar um exemplo aqui da bateria. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a entrega, cada escola vai ganhar um kit de bateria. A gente vai capacitar todos os artistas, o mestre de bateria e tal, para que eles comecem, além da escola de samba, terem outra atividade. Por exemplo, uma bateria show, festa de 15 anos, feira do agronegócio e tal, a gente vai levar, vai oferecer, a própria secretaria vai oferecê-los para os eventos. Então, atraindo renda, e essa renda eles começam a levar para a escola também, democratizando, além do conhecimento da viagem e tal, o recurso adquirido por meio da bateria, por exemplo. Obrigado. Obrigado.